E aí rapaziada, qual é essa galera do bem aí? Estou aqui no mercado japonês para fazer uma comprinha, comprar um pão aqui Comprar um pão, uma coca, alguma coisa aqui Estamos aqui Isso aqui são os shoyu Isso aqui é tudo uma área de shoyu, molho Ketchup, maionese aqui Isso aqui é uma drogaria, mas vende essas coisas aqui Está vendo? Isso aqui é um negocinho para pôr no arroz E é isso aí, vim comprar um pão Isso aqui é cereais Com granola, essas coisas aí Esse mercado Estamos aqui, filmando Arroz Esses arroz aqui tem 5kg, mas geralmente, no geral eles vendem 10kg Aqui que está vendendo um pouco barato Isso aí É só comprar um pãozinho, pegar uma coca light Para mim comer agora Isso aqui é a parte dos sorvetes Aqui é a parte dos sorvetes Isso aí Todo dia eu mostro um vídeo mais completo para vocês Eu só estava hoje aqui Resolvi fazer essa filmagem aqui Beleza? Aqui são os iogurtes Os iogurtes japonês Zero calorias Sucos Sucos Essa parte de suco Café, leite Aqui tem leite Essa parte aqui tem um leite que já está acabando Isso está baratinho Raco aí É isso Isso aí Isso aqui, mano Muito bom Isso aqui, ó Acho que eu vou jantar isso aqui, ó Está 30 ienes Está 60 ienes Dois aqui já dá para encher o bucho do gordo E eu pego um Desse aqui, ó Esse daqui está quanto? Isso aqui está escrito Moyashi, né? Acho que é Os ienes Não sei bem, não Mas deve ser De 70 e pouco Isso aí Minha janta Hoje vai ser isso aqui, ó Macarrãozinho e uma coquinha Para Bom e barato Está bom demais Né? Fica descongelada Parte do descongelado Está vendo? Tudo aqui Congelado É bem grande Esse mercado aqui Cervejas Isso aqui é Saporu Que fala, né? Isso aqui é que é cerveja Aqui, ó Isso aqui são cerveja Rapucho Saporu Saporu é cerveja boa Isso aqui são cervejas mesmo E essas aqui são rapucho que fala, né? Que é feita do arroz Essas aqui é feita da cevada, né? Mesmo Essas saporu Mais ou menos isso Tendo essas coisas aqui que eles falam Saporu, cerveja e tudo É isso aí, ó Mercadinho aqui, ó Um giro de 360 graus aqui para vocês E aí, ó É nóis Mais um vídeo aí Vê de baldo aí Beleza? Vamos lá no caixa agora Pagar e ir embora, né? Preciso comer hoje Parte para gatos Para quem tem gato, cachorro Isso aqui é mais para gato, né? Essa parte aqui Desenlatado para os gatos Isso aqui é a parte de cosmético Para as mulherada aqui, ó Que gosta Tem batom, ó Mulherada que gosta de batom aqui, ó Tem tudo aqui nesse Aquele cara lindo ali Que tá aparecendo sou eu Ó lá Isso aqui é a área da Camulherada vem aí Beleza? Tá vendo? Ali a parte de shampoo Condicionador Quem quer comprar shampoo Condicionador Tem toda aquela área ali Tintura de cabelo Lá no fundo Eu não vou mostrar muito Isso aqui é para as belezas Que o japonês é muito vaidoso, né? Essa parte aqui é tudo de beleza, gente, ó Higiene pessoal Listerine É o mais conhecido, né? Listerine Nive aqui, ó Hidratante de mão Essas coisas, né? Olha a cara da japonesa aqui Que bonito O modelo japonesa, né? Tá vendo? Isso aqui é por sovaco Bem grande o mercado Mostrando aí esse mercado aqui Fica próximo da minha casa Do ladinho Vai vir aqui Fazer esse vídeo Falou? Forte abraço aí Para vocês Aqui, ó Tipo sabonete Líquido Essas coisas Que é para homem Fortalecer o cabelo E essas partes aqui É tudo vitamina Aqui se faz bastante vitamina Para pessoas idosas Vou terminar o vídeo Que já está fechando aqui E eu estou embaçando aqui E a mulher já está olhando ali Ó Tudo vitamina Para fortalecer Muito bom Falou? Forte abraço aí Para vocês E fica com Deus Tchau, tchau